Bom pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar nossa aula aqui, é observando as correntes marítimas que a gente viu na última aula, não sei se vocês se lembram, faz mais de 15 dias que a gente teve essa última aula, porque a gente teve um feriado na semana passada, mas estamos aqui firmes e fortes lembrando aí deste assunto, então vou pedir para você pegar o seu livro, abrir aí na página 27, que foi onde nós paramos na última aula, tá bom? E a gente vai observar aqui algumas curiosidades aqui das correntes marítimas, tá bom? Então pega aí seu livro, abre ele aí na página 27, esse gráfico aqui, esse infográfico que está aqui, ele está mostrando para a gente como funciona a movimentação das correntes marítimas. Como a gente viu na última aula, a gente percebeu que as correntes marítimas elas se movimentam, não é nem em detrimento aí talvez das ondas ou talvez da força do vento, mas também por conta da densidade da água, uma vez que elas mudam de temperatura, né? Quanto mais próximas aqui dessa região polar, né? Aqui embaixo, aqui em cima na região norte, na região sul, mais fria vai ser aí as águas, né? Então, portanto, mais densas. E quanto mais próximo aqui na região central, né? Próximo à região do Equador, mais quente serão as massas de água. Então, portanto, serão menos densas. Então, essa troca de densidade, ou seja... Tia, eu tenho uma dúvida. Diga, pode dizer. É, se um país, ele tiver mais perto do polo sul do que do polo norte, o seu sul vai ser mais frio e vice-versa? É, a ideia é essa. Quanto mais próximo dos polos, mais frio, né? Independente se é o polo sul ou o polo norte. Quanto mais próximo dos polos, mais frio será. Tanto é que essa região aqui, ó, a região próxima aqui do Oceano Glacial Ártico, a gente tem a maior ilha do planeta, que é essa daqui, que é a Groenlândia. Ela, basicamente, é toda totalmente congelada. E aqui, como a gente tem uma pequena distância, né, latitudinal em relação à altura, né? Vamos dizer assim, a localização da Groenlândia. Aqui na Rússia, por exemplo, a gente tem também aí um clima de inverno muito rigoroso. Tanto é que a Rússia, ela é todo esse pedaço enorme aqui, ó, de território aqui no continente asiático, mas a parte dela que é mais habitada é essa região aqui que fica próximo à Europa, né? Porque a Rússia tem uma parte, né, do seu país que faz parte do continente europeu. Por conta de uma separação natural, que são os montes rurais, né, há aqui uma, vamos dizer assim, uma movimentação de placas tectônicas que criaram aí uma cordilheira de montanhas e faz aqui uma separação, vamos dizer assim, que natural. Do lado de lá dos montes rurais, tem pouquíssimos habitantes na Rússia, porque o inverno realmente é muito mais rigoroso, porque vai subindo, né, o continente meio que vai criando aí um pouquinho mais de latitude, então quanto mais perto aqui dessa região, mais frio vai ser. Isso acontece com as massas de água também, né? Então... Ria, é verdade que, tipo, é verdade aquela história que diz que teve uns alemães que eles, na Segunda Guerra Mundial, quando eles foram invadir a Rússia, eles morreram de frio? Exatamente, é sim, porque a gente chama essa história, né, quando a gente vai contar isso nas aulas de história, a gente chama esse vitorioso, né, de capitão inverno, né, ou melhor, general inverno, né, porque quando os alemães tentaram invadir a Rússia, eles não sabiam com quem que eles estavam lidando, não, eles não sabiam que o inverno era tão rigoroso. Então, os russos, eles foram meio que brincando assim de pega-pega, né, vem, vem me pegar, vem, vem me pegar, e aí eles iam se afastando, e quanto mais os russos se afastavam, mais eles iam destruindo as coisas ao redor. É, e eles iam destruindo tudo ao redor, os russos, né, eles destruíam comércio, destruíam casas, destruíam tudo, pra quê? Pra que quanto mais próximo os alemães chegassem deles, menos recurso eles tivessem pra se manter vivos. Então, eles não tinham alimento, chegou uma hora que eles não tinham nada, a não ser a neve, né, do inverno rigoroso na Rússia, e eles morreram congelados, né, vocês vão ver essa história, aí, falando aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver isso daí, viu? Mas, como a gente agora tá falando sobre as massas de água, né, a gente tá falando aqui sobre as correntes marítimas, a gente tem que dar uma atençãozinha aqui pra um dos fatores que mais influenciam o clima, que é justamente as correntes marítimas. Por quê? Porque elas vão interferir na temperatura e na umidade do ar, né, como vocês sabem, o ar, ele também tem uma certa umidade, principalmente quando ele está próximo aqui das encostas, né, dos litorais, né, dos territórios. Então, se esse ar, ele tiver uma influência através aí dessa corrente marítima, ele vai ficar mais frio ou ele vai ficar mais quente. Isso vai ajudar no, na, vamos dizer assim, na regulação climática, né, de temperatura dos continentes, né. Então, as massas de ar frio e seco, por exemplo, elas vão se formar em cima das correntes marítimas frias, né, e sobre as massas de ar quente e úmida, elas vão se formar em cima das correntes marítimas quentes, né. Então, as correntes marítimas, elas estão realmente ligadas ao equilíbrio térmico do planeta. São como se fossem reguladores térmicos, né. E o movimento é constante, o movimento não para. Então, aonde as águas frias estiverem, né, elas sempre vão se movimentar em direção às correntes quentes. Olha aqui o movimento das setinhas, ó. Esse aqui foi o gráfico mais, assim, adequado que eu encontrei para mostrar para vocês. Porque mostra exatamente o movimento que a água faz, né, as massas de água. Então, perceba, se ela é uma massa de ar fria, aliás, perdão, uma massa de água fria, ela vai querer tomar o lugar da massa de ar quente, de água quente. E se a gente está vendo aqui uma massa de água quente, ela vai querer tomar o lugar da massa de água fria, e assim, subsequencialmente, né. Então, a gente pode ver que a água, a massa de água quente, ela vai querer tomar esse espaço da massa de água fria. Então, esse movimento, ele é constante, ele não para, e as massas de ar são também interferência, né, elas são influenciadas pelo movimento das águas. Então, isso é muito interessante. Aqui, por exemplo, no Brasil, a nossa região onde a gente mora, a gente percebe que aqui na região sul, ó, vai ter uma influência de uma massa de água fria que vem aqui, ó, da região polar, e ela caminha em direção a uma massa de água quente. Por que que aqui no sul é tão frio? Porque recebe influência também de uma massa de ar frio que vem junto com essa corrente marítima fria. E aqui, ó, nessa região mais próxima do Equador, a gente tem as massas de água quente, que automaticamente elas caminham em direção ao sul pra fazer esse movimento. Por isso que o clima na região sul não é tão rigoroso quanto aqui, ó, na Rússia, né. Porque aqui você vai ter uma interferência da massa de água quente pra não deixar com que aqui o clima fique muito rigoroso, diferentemente aqui, né. Como vocês podem ver aqui, não tem um fluxo muito grande, ó, aqui por parte do Oceano Glacial Ártico, não tem um fluxo de água quente, água quente não consegue chegar aqui. Por isso que essa região aqui, o clima é muito mais rigoroso. Se você parar pra você ver, a distância, né, latitudinal do hemisfério norte em relação à Rússia e do hemisfério sul aqui em relação à nossa região sul do Brasil, é quase a mesma no globo. Claro, de maneira invertida. Mas aqui o clima não é tão frio por conta das massas de água quente que elas ficam em movimentação nesse ambiente aqui. Já aqui a gente não tem essa movimentação, então aqui o clima fica muito mais frio, certo? A gente vai ver um pouquinho agora sobre tipos de clima. E a gente também tem um mapa bem legal pra gente ver aqui na página 29. Depois a gente vem aqui fazer essas atividades, tá? Então, olha só. Tipos de clima, tá? Esse mapa aqui, ele é muito genial, muito legal. Você pode se guiar pela legenda, tá certo? Você tem aqui essas cores, né, que estão aqui predispostas no mapa, onde vão te levar a compreender qual é o clima que está sendo representado aqui em determinada região. Essa cor aqui, a laranjada, você tem o clima equatorial. Tudo que é equatorial diz respeito à região do Equador. Então, ó, aqui nas Filipinas, aqui nessa região aqui... Aqui eu posso falar uma coisa? Pode. Clima do Ceará, quente demais. Pronto, pegando fogo, inferno todo dia. Pronto, pronto, é só isso. Aqui no Ceará é a quentura quente da fumaça fumegante. Se bem que ontem choveu, né? Vocês viram que deu uma... Choveu entre muitas aspas. É, uma neblinadinha, né? Uma do calor. Deu uma resfriada, vamos dizer assim. Deu pra dormir bem nessa noite, né? Tia, não tem aí. Não tem o clima do Ceará. Não tem quente, quente. Pegando fogo. É. Eu vivo dizendo, o Ceará tem duas instalações. O verão infernal e o verão não tão infernal. Verdade, mas é isso mesmo. E por que que isso acontece? Ô, doutor, eu queria... Tia. Oi? Tia, o clima equatorial, por ser mais perto do Equador, ele é mais quente, né? Sempre. Toda região que estiver bem próxima da linha do Equador, serão as regiões mais quentes do globo terrestre. Isso aí, não tenha dúvida. Quanto mais perto do Equador, mais quente fica. E nós estamos bem aqui, ó, nessa pontinha aqui. Por isso que é tão quente. A gente não consegue ver as quatro estações do ano bem definidas, porque a gente não vê variação nelas, né? Agora, observe que não é só no Brasil, né? Que a gente tem essa variação térmica, né? A gente tem essa variação térmica também em outras localizações que não são somente as brasileiras. Por exemplo, se você olhar aqui na África, você também vai ter uma região de clima equatorial. Se você olhar aqui nessas ilhas aqui, que são as Filipinas, a gente também vai ter esse clima equatorial. Mas vocês conseguem perceber uma coisa? É um clima equatorial extremamente quente. A média, a temperatura média, ela varia aí entre 25, 27, 28 graus. A média. Claro que não fica só nisso, né? É mais quente do que isso, que aqui no Ceará, por exemplo, a gente já teve dias de ter 39 graus, 38 graus. Não tem quem aguente, né, esse horário aqui da tarde. Vocês sabiam que a temperatura média de Itaburada é de 31 graus? Exatamente. A média. Aqui lá é quente, mas não é quente e pouco não, turma. É quente, quente mesmo. E o pior de tudo que a gente vê nessa situação é que muitas vezes a gente não consegue entender por que que isso ocorre. E ocorre só por causa da proximidade com a linha do Equador. Porque é nessa região central aqui que o Sol, ele emite mais raios solares. São absorvidos mais raios solares, né? Devido à situação, né, da circunferência da Terra, aonde nós estamos, a gente vai ter muito mais incidência solar, como a gente viu nas últimas aulas. Se você tiver aí saudade de ver aí o conteúdo, né, vai lá no YouTube, a gente tem as aulinhas ali pra gente relembrar. Quando eu for viajar, eu sei, gente, aqui, 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 aqui é muito, pode falar aí. Quando eu for viajar, eu vou ver muitas e muitas vezes o mapa, talvez, aqui é fora do cinturão, aqui é bem, aqui é fora, eu vou lá bem. É, exatamente. Posso falar agora, tia? Pode. É porque, assim, assim, aqui é muito grande, tem dias que é simplesmente insuportável, mas comparado com o desenho do Saara, comparado com o deserto da Austrália, aqui é o Pólo Norte. Exatamente. E onde é que são os desertos? Bom você ter falado nisso. Aqui, ó, nesse amarelinho que tá aqui na legenda, a gente tem aqui, ó, os desertos, tá vendo, ó? Aqui é o deserto do Saara, aqui na África, esse bem centralizado aqui, ó, bem no centro do globo. E aqui, ó, em vários outros... Essa caixinha amarela aqui na América do Sul é o deserto do Atacama, no Chile. Isso, exatamente, aqui, ó, nessa região aqui, né? Então, a gente tem várias regiões que são desérticas, mas o deserto, por incrível que pareça, ele não é uma região, assim, localizada apenas na região equatorial. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente também tem deserto na região subtropical. Por que isso? Por conta, justamente, dos ventos, né, que trazem aí os ventos mais secos, né? As correntes marítimas, elas vão também movimentar aí um vento mais seco, né, um ar mais seco, uma massa de ar mais quente. Então, não é somente na região onde se concentra aqui as incidências de calor, tá? Não é só no Equador, não. Tem outros lugares também. Aqui nesse mais, é, é, um laranja mais claro que a gente tem aqui, ó, aqui são as regiões tropicais. Elas ficam entre os trópicos. Então, a gente tem aqui, ó, o trópico de Câncer, aqui, e aqui embaixo a gente tem o trópico de Capricórnio. Tudo que estiver dentro dessas duas marcações, a gente vai chamar de clima tropical, ou seja, é um clima quente, em sua média, que vai ter, sim, alguma precipitação. Quando a gente fala precipitação, a gente tá falando de chuvas, né, mas que em muitos lugares também vai acontecer o ambiente semiárido, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui da África, ó, que é a parte mais clarinha, aqui é uma região semiárida, aqui também. E aqui no Brasil, é onde a gente tem a caatinga, aqui, ó, aqui é o semiárido brasileiro, é a caatinga brasileira, que é onde nós estamos, tá? E aqui também, ó, na Ásia tem um ambiente semiárido. É, semiárido significa assim, ó. Semiárido, quase deserto. Exatamente. Semi significa quase, e árido significa seco. Significa quase seco, por quê? Porque são regiões onde tem, é, um, vamos dizer assim, certa chuva, certo índice de chuva durante os anos. Mas não são como, por exemplo, nas florestas equatoriais, por exemplo. Essa região equatorial aqui do Brasil, ó, não é somente o Brasil, né, pega aqui o Peru, pega aqui outros países na América do Sul. Aqui a gente tem o quê? A gente tem a floresta amazônica. O que que acontece aqui? Um alto índice de evaporação de água e, portanto, chuvas todos os dias. E isso faz com que a floresta, ela seja sempre muito, é, densa, né, com árvores muito grandes, com uma mata muito fechada. Então, aqui na África também tem isso. Aqui na ilha de Madagascar também tem isso. Aqui nas Filipinas também a gente tem isso. É, então, pra gente determinar o clima de um planeta, a gente precisa ficar observando os fatores climáticos. E o fator climático, ele tem a ver com a localização do país em relação ao globo. Tá vendo que aqui, ó, na parte norte, você já tem uma coloração mais, assim, rosada, mais arrocheada, porque aqui são as temperaturas mais frias. Olha aqui, ó, aqui são as temperaturas mais frias. Então, dependendo de onde esteja localizado um determinado país no globo, ele vai receber uma determinada influência. Ou muita luz do sol proporcionando aí um calor, né, um clima mais quente, ou pouca luz do sol identificando aí esse clima um pouco mais frio. Então, a gente precisa analisar. Eu tenho uma dúvida. Pergunte, pode perguntar. Eu já ouvi muito em filme o tão famoso clima mediterrâneo. O que define esse tal clima mediterrâneo? É a influência que o mar mediterrâneo faz sobre a vegetação, né? Ele fica aqui nessa região aqui, ó, onde eu tô passando o curso agora. Tá vendo que aqui é bem verdinho? É aqui na região... Perto de Constantinople, perto de Roma. É, é aqui na região da Europa, é isso mesmo. História e geografia ligadas de novo. É, sim. Então, tá bem por aqui, ó, o clima mediterrâneo. O que que acontece? O mar mediterrâneo, ele vai ter também aí a sua interferência ambiental. Por quê? Porque, aonde você tiver água, né, a ideia da gente dividir os oceanos em nomes é só pra facilitar a localização. Basicamente, é um oceano só gigantesco em todo o mundo. Essa que é a ideia. Só que a gente diz que aqui é o glacial Ártico, aqui é o Pacífico, aqui é o Índico, e tem vários outros mares no meio deles, pra facilitar a sua localização geográfica. Mas é tudo oceano. Então, a gente sabe que o oceano, ele é um regulador térmico. Ou seja, ele absorve, né, por conta daquele fenômeno da maritimidade, da continentalidade, ele acaba absorvendo calor, né, o mar, ele absorve calor durante o dia, e ele libera calor durante a noite. Esse tipo de ação acontece aqui no mar mediterrâneo, e faz com que essa vegetação seja única. Basicamente parecida, não assim, em termos, nem, não tô falando em aspectos físicos, né, eu tô dizendo assim, localização. Aqui no Brasil, a gente tem o fenômeno da Caatinga, que só acontece no Brasil, e aqui nessa região acontece o fenômeno que ocorre aí do clima mediterrâneo. Só acontece aqui, por causa dessa interferência. O mar mediterrâneo, ele absorve o calor durante o dia, e devolve esse calor durante a noite. E a vegetação daqui, ela é única, não tem em qualquer lugar, né, do globo. Só tem aí por conta do mar mediterrâneo. Daí esse nome, né, clima mediterrâneo. Mas a gente vai ver todos esses climas agora, tá bom? Então, eu quero que vocês venham comigo aqui, ó, pro finalzinho da página 29. Aqui a gente tá falando sobre o clima equatorial, né, e aqui a gente tem uma imagem pra ilustrar. Então, uma floresta equatorial, por exemplo, na Indonésia, né, uma floresta equatorial, ela vai ter aí uma média de clima de 25 graus acima, né, durante o ano todo. Então, isso é um clima muito quente. Isso vai favorecer aí a evaporação da água, né, com muita regularidade. Então, isso significa que vai chover o tempo todo, né. Nesses lugares aqui, geralmente, a incidência de chuva tá perto aí de 2 mil milímetros por ano. Ou seja, chove muito. Pra vocês terem um pouco, assim, de noção se isso é muita chuva ou pouca chuva, aqui no Nordeste, onde a gente tem o clima semiárido, aqui o índice pluviométrico é de mais ou menos 600 milímetros. Então, ó, de 600 milímetros pra 2 mil milímetros é quase 3 vezes mais, né. Então, vocês conseguem entender que a chuva realmente é muito constante, né, e por conta disso, a gente vai ter uma vegetação muito densa. São árvores muito altas e um matagal muito difícil de penetrar. Isso são florestas, né. Geralmente, as florestas, elas têm essa correspondência de árvores, né, muito grandes. E quanto mais chuva, quanto mais calor, mais floresta e mais vegetação densa. Então, esse é o clima equatorial. Muito quente e muito úmido, certo? Esse é o clima equatorial. Você vem aqui na página 30, você já tem outros dois climas aqui, ó. O tropical, que fica entre os trópicos, né. Aqui já vai ter uma variação já um pouco menor, né, vai ter ali entre 20 e 25 graus a média, mais ou menos, né. O regime de chuvas, ele vai acontecer, como aqui no lugar onde nós estamos, com dois tempos característicos, né. Vai ser um tempo úmido no verão e vai ter um tempo seco, né, que seria considerado aí, é um período sem chuvas, né. Em alguns lugares, a gente tem as quatro estações do ano bem definidas e quando isso acontece, a gente tem verão e primavera bem úmido e a gente tem outono e inverno bem seco, né. Isso acontece muito em São Paulo, tá. Mas aqui na nossa região onde nós estamos, a gente tem calor, né, o quenturo, um verão, né, úmido, ou a gente vai ter aí um verão seco, né, porque a gente não tem muita variação climática aqui no nosso ambiente devido à proximidade com a linha do Equador. Aqui o clima subtropical, a gente tem as quatro estações bem definidas, né, primavera, verão, outono e inverno, né. Às vezes pode até acontecer de nevar, né, no inverno e o outono e a primavera são as estações de transição. Então, quando o inverno, ele é bem definido, ele é bem frio e o verão, ele é bem quente. E aí o outono e a primavera, ele fica no meio dos dois, fazendo a transição, né, do clima mais frio pro clima mais quente e do clima mais quente pro clima mais frio. Aqui, quando chove, as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, elas não ficam concentradas. O outono e a primavera, eles são, tipo, meio que equilibram, eles, tipo, ficam nem tão quentes, nem tão frios, eles deixam ali no mais ou menos. Exatamente. Lá em São Paulo, eu tinha muita raiva disso. Por quê? Porque quando era outono, eu odiava, e quando era primavera, pior ainda. Porque é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Sabe? Você não sabe o que é o quê. Quando é inverno, é frio de dia e mais frio ainda durante a noite. Quando é quente, quando é verão, é quente de dia e mais quente ainda durante a noite. Agora, quando é primavera e outono, é quente de dia e frio de noite. Dá pra acreditar? Você saia de casa pra trabalhar às cinco da manhã, aquele frio, batendo os queixos de frio. E aí, você sai vestindo ali três, quatro blusas. Quando dá meio dia, é aquele calor da gota, que você não tem aonde aguardar tanta blusa. Amarra tudo na cintura. Aí, quando você vem embora pra casa, né? Aí, quando dá seis horas da tarde, você quer voltar pra casa, aquela friaca, medonha. Aí, sai você botando brusa, bagunçando cabelo. É muito ruim, né? Eu, basicamente, sofria todas essas mudanças, né? Lá em São Paulo, elas são muito comuns, né? Muito comum acontecer essas modificações. Aqui, o clima temperado, o clima frio, o clima polar. O clima temperado, ele é parecido com o clima subtropical, né? Só que tem as estações bem mais definidas, né? Só que inverno aqui, tem neve, né? Já outono e primavera, você vai ver mais a questão da mudança das plantas. Porque quando a gente tá perto do outono, as plantas, geralmente, as árvores, elas começam a trocar de folhas, né? Quando a gente observa ali... É o famoso, o tipo, é o famoso troção de estação de filme americano. Primavera, as flores. Isso. A inverno, a neve, calor, o verão é o calor. E no outono, as folhas do laranja caindo. Isso. Mas acontece delas caírem só quando elas forem da espécie de plantas caducifólias. Que é quando as folhas caem, né? As caducas. Quando elas são aqui, ó, nessa imagem aqui, você tá vendo o quê? Os pinheiros de Natal, né? Essas aqui, elas já não têm essa propriedade de trocar de folhas. Por serem muito resistentes, elas suportam com bastante, assim, força o frio, né? Elas são, na verdade, ótimas pra suportar o frio. Quando a gente fala de clima frio, a gente tá falando de temperaturas que, basicamente, elas vão ser predominantes durante o ano todo. Por exemplo, no território russo, né? Geralmente, elas ficam abaixo de 20 graus. 20 graus ainda é quente, né? No verão. Mas aqui pra nós já é um pouco mais frio. Nesse clima frio, ela não passa disso. E os invernos são tão rigorosos, mas tão rigorosos, que podem chegar até 40 graus negativos. Então, realmente, são regiões bem hostis, né? A gente chama de inóspitas. A gente não tem muita facilidade de plantar, né? De colher, de criar gado. Então, já são lugares difíceis de sobreviver por conta do clima, né? Que não deixa a agricultura ser fortalecida. O clima polar é aquele mais rigoroso que a gente pode encontrar. A característica principal deles são as temperaturas muito baixas, abaixo de zero. E vai acontecer sempre no polo norte e no polo sul, né? Por conta que ali a inclinação dos raios é muito baixa, porque como é a parte arredondada da Terra, então ali não vai conseguir ter uma absorção da luz do sol, como nos outros lugares, né? E aqui a gente pode encontrar um fenômeno chamado sol da meia-noite, que a gente comentou aí na última aula, só que eu não falei o nome do fenômeno, né? O sol da meia-noite é porque devido à curvatura da Terra nos polos, esses lugares podem ficar até seis meses sem amanhecer ou seis meses sem anoitecer. Então, por exemplo, no lugar, num dos polos, onde, por exemplo, é meia-noite e ainda tem o sol apino lá, né? Iluminando tudo. Esse é o fenômeno sol da meia-noite, né? É meia-noite, mas o sol tá lá, né? Ele não desce. Por causa que a Terra tá tão inclinada que o sol, você vai conseguir ver ele o tempo todo. É como se ele só desse uma volta, né? Ele não nasce e se põe. Ele fica dando voltas em cima de onde nós estamos, né? Sim, você quer pergunta? Sim, eu posso fazer uma pergunta? Pergunta? É, o que acontece se os polos derretessem? O que aconteceria, quer dizer? Se o solo derretesse? Se os polos derretessem, o polo norte e o polo sul. O polo norte e o polo sul, se eles derretessem? Bom, se eles derretessem as geleiras que estão lá, né? Se o sol derretesse as geleiras que estão ali, muito provavelmente iria aumentar demais o nível dos mares, dos oceanos. E isso poderia mudar totalmente aqui o clima, né? Por quê? Porque isso iria interferir na movimentação das correntes marítimas. Isso iria trazer uma certa preocupação com a questão de inundações em determinados lugares. Algumas ilhas simplesmente deixariam de existir, seriam engolidas pelas águas, né? E, a partir daí, as vegetações também teriam uma interferência a respeito disso. Então, não dá pra saber, assim, exatamente como seria eu falando assim pra você, assim, só comentando. A gente teria que ver uma imagem, né? Uma figura, uma ilustração, pra você compreender melhor. Eu vou ver se eu acho pra enviar pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Oi, tia. Oi. Eu sei falar... Ah, eu vou dar pra você, né? Porque eu queria... É... Sei falar que... Eu vou dar também as coisas dos animais, né? Porque eu tenho... Olha lá, que só viva o gelo. Uhum. Com certeza. Vários biomas iriam morrer. E várias vidas, né? Várias faunas também iriam morrer, né? Por conta que perderam ali o seu habitat natural, né? Então, isso iria afetar... Se você afeta uma espécie no planeta, você afeta também toda a cadeia alimentar, né? Então, você afetando um problema, você afeta todo o planeta. É muito complicado, né? Falando aqui um pouquinho sobre o clima frio de montanha, ele vai acontecer na onde? Na montanha, né? Claro, porque é de montanha. Então, como a gente sabe, quanto mais alto, mais frio fica. Então, como aqui na parte do cume das montanhas é frio o tempo todo e a neve sempre vai existir aqui nessas montanhas, o padrão dessas estações aqui acaba variando simplesmente por conta aí da latitude dessas elevações, né? Quanto mais próximos dos polos, mais frio ainda vai ficar aqui essas questões aqui das altitudes. Então, aqui a gente tem duas coisas que influenciam o clima de montanha. A latitude, que é a localização geográfica no globo terrestre, e a altitude, ou seja, o nível de altitude, né? Em relação ao nível do mar que essa montanha, né? Ela vai ter. Então, aqui a gente tem a cordilheira dos Andes, né? Aqui é na Argentina, certo? Então, como a Argentina, ela tá no polo sul, né? Ela tá no polo sul, não. Ela tá no hemisfério sul, ela vai ter uma influência maior do polo sul, certo? Por isso que ela fica sempre fria. Então, aqui, pra você identificar o clima frio de montanha, você tem dois fatores principais. Latitude e altitude, tá? Que são duas coisas diferentes. Latitude é a localização geográfica no globo terrestre, e altitude, o nível em relação ao mar. Pra gente saber direitinho diferenciar. Aqui na página 31, a gente tem mais três climas, ó. Mediterrâneo, desértico e semiárido. Ou semi-desértico, né? Aqui, ó, a representação é da Caatinga, né? Aqui no Cariri, da Paraíba, né? E aqui é o Nordeste, claro, né? Quando você vê, é cacto, né? Que aqui é chamado de mandacaru, né? Quando você vê isso, você sabe que é Caatinga, é o Nordeste. Então, o clima mediterrâneo, como o Paulo perguntou naquela hora, né? Diferente do clima tropical, né? As chuvas, elas vão acontecer no inverno. Então, as chuvas não acontecem no verão no clima mediterrâneo. Por quê? Porque o verão costuma ser seco, né? Ele é quente, mas é seco. Então, sempre vai chover no inverno. Então, é um clima totalmente diferente. Recebeu esse nome justamente por conta da região onde o mar mediterrâneo está. E devido à movimentação das massas de água do mar mediterrâneo, é que isso acontece. Por isso que é muito chuvoso, é mais chuvoso na região durante o inverno. O clima desértico, ele tem um nível muito baixo de umidade do ar. O solo, geralmente, é arenoso. Ou seja, quando chove, ele não vai conseguir ficar com o solo úmido por muito tempo, né? Ele vai logo absorver a água com uma rapidez muito grande. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É possível nevar no deserto? Não do ponto de vista que a gente tem hoje, né? Por que que não? Porque o clima é muito quente. As regiões do deserto, elas estão muito próximas ali, tanto dos trópicos como da linha do Equador. Então, por essa localização, a gente já percebe a incidência solar muito maior. E onde a incidência solar é muito maior, fica difícil. Não pode mais nevar hoje. É, chover pode. Chover acontece. Acontece de chover. Mas nevar, não. Porque o clima é muito quente. Antes do floco de neve cair em solo, ele já derreteu. Diante da altura que ele precisa atingir para se formar em neve, né? Então, por exemplo, vai acontecer a evaporação da água. Essas gotículas de água sobem. Quanto mais alto ela sobe, mais fria ela vai ficar e mais rápido ela vai cair. Então, para ela nevar, ela tem que atingir uma altitude muito, muito grande e cair com uma rapidez muito grande. E como isso não é possível, diante da região, ser um clima muito quente, então não pode nevar aqui. Pelo menos não por enquanto, né? Oi? Eu pensei em coisas que não tem no inverno que... Não é inverno, né? É o caos não para infernal, que é o principal. É como era para nevar antes da neve cair em solo e da água. Por isso que eu queria. É, porque assim, a neve ela é a chuva congelada. Vamos tentar entender assim, né? Para vocês entenderem melhor, né? A neve é tipo uma chuva congelada. É porque assim, ela subiu numa altitude muito elevada, né? E aí ela se transformou em gelo. Aí ela cai. Aí, enquanto ela está caindo, a resistência que o ar está fazendo, o atrito que ela está fazendo com o ar, vai meio que esculpindo, né? Aquela gota, vamos dizer assim, de água e transforma ela num floco de neve. Só que como a gente está falando de uma região, no caso do deserto, o clima é tão quente que não dá tempo dessa resistência do ar moldar nada, porque o clima já é quente. Então, ele vai ter ali um contato de atrito muito grande com o ar quente. Então, não tem condição dele se desenvolver. O calor não permite criar neve. É, não tem como. Porque não dá tempo. O ar é tão quente que ele acaba mesmo que derretendo, né? O floco de neve acaba não formando. Aqui na nossa região, a gente também tem os solos arenosos. Por isso que a região também é considerada seca. Claro que não é igual ao deserto, né? Mas aqui a gente tem um clima seco, porque as chuvas, elas não são regulares. A gente tem poucos meses de chuva e muitos meses sem chuva. Se bem que ultimamente está começando a equilibrar. Não sei se vocês estão notando isso. Antigamente, quando eu cheguei aqui, pelo menos há uns 11 anos atrás, chovia de dezembro até abril, mais ou menos. Agora as chuvas estão chegando até julho, né? Então até julho, mais ou menos, a gente vai ter chuvas. E depois de julho, só no final do ano de novo. Que é o tempo que nós estamos passando agora, né? Não gosto muito desse tempo, porque é muito quente. Suja muito minha casa, né? Eu gosto da época de chuva. Menos poeira, um clima mais ameno, né? É menos muriçoca. Que tá louco, né? As muriçoca quer levar a gente embora, né? Ninguém merece. Aqui algumas curiosidades. Pra gente determinar o clima de um determinado lugar, né? O que a gente faz? A gente pode coletar dados, né? Durante um período de tempo, né? A gente fica ali coletando dados dia a dia, né? E a gente acaba fazendo o que? Um gráfico com médias de temperatura e com médias de pluviosidade. Temperatura vai ser, por exemplo, o calor, o frio, né? Que é feito durante o dia. A pluviosidade é o índice de chuva. É quanto choveu ou quanto não choveu na região, né? E aí, esses aparelhos acabam que ir mesclando, né? Acabam que ir juntando todas essas informações num gráfico. E esse gráfico a gente chama de climograma. Então, o climograma é um gráfico aonde várias informações, né? E as variações climáticas foram registradas ao longo dos meses. E aí, a gente sabe mais ou menos o que acontece em que época do ano, né? Pode falar, Paulo. Esse negócio da pluviosidade é tipo... Ah, esse mês deveria chover 10 milímetros, né? Choveu 5 milímetros. Ah, esse mês choveu mais do que deveria. Isso. A gente consegue calcular, através de equipamentos, o nível de chuva que é ideal pra aquela temporada. Por exemplo, aqui a gente tem um climograma pra vocês entenderem mais ou menos como ele funciona. Esse lado aqui, ou lado direito, onde eu tô apontando agora o cursor do mouse, ele tá medindo a temperatura. Do lado esquerdo, né? Aqui é esquerdo, a gente tá medindo a precipitação. Ou seja, em milímetros, a gente tá medindo aqui o índice de chuva. Então, aqui vai ser chuva do lado esquerdo. Do lado direito vai ser temperatura. Embaixo, a gente tá medindo o quê? A gente tá medindo o tempo. Tempo cronológico, tá? Os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, aqui, durante um ano todinho, a gente tem informações, num gráfico simples, eu tenho aqui uma informação geral, durante um ano todinho, o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Certo? Então, ó, perceba que aqui em janeiro, por exemplo, a gente teve, vamos dizer assim, uma temperatura mais ou menos, aliás, temperatura não, uma precipitação de mais ou menos 110 milímetros, né? Como é que eu sei? Porque a precipitação tá escrita aqui do lado esquerdo de azul, então tudo que é azul vai ser precipitação. Aqui, de laranja, tá escrita a temperatura. Então, olha aqui a temperatura, ó. Ela aqui é quase 25, 26 graus. Tá vendo? Aqui em junho tem uma queda muito grande de temperatura, que aqui é a época do inverno, e já aqui em dezembro já voltou a subir de novo. Então, ó, quando é que começa a mudar de clima aqui em Rio Grande do Sul, ó? Abril, maio, começa a ficar frio. Junho, julho, agosto é um frio de lascar. Setembro, outubro, novembro começa a esquentar. Dezembro esquenta de novo. Aí vem janeiro, esquenta fevereiro, março. Abril começa a cair de novo. Entendeu? Então, isso aqui, ó, essa linha curva que vocês estão vendo aqui, ela está medindo a temperatura de Porto Alegre durante um ano inteiro. Aqui, essas faixas azuis, a gente está medindo o índice de chuva. Se você for observar, os meses de agosto e setembro são os meses que têm maior incidência de chuva, né? E os meses de janeiro, fevereiro e dezembro são os meses que têm maior elevação de temperatura. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem chuva basicamente na época do inverno, né? Ó, junho, julho, agosto e setembro são os momentos que chovem mais aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue perceber que durante um ano inteirinho, essa variação climática foi representada num único gráfico. Você consegue ter todas essas informações aí num único gráfico, certo? Isso chama-se climograma e é analisando esse climograma que a gente vai chegar em diversas conclusões agora, porque a gente vai fazer várias atividades baseadas no que a gente viu aqui hoje, tá certo? Quais são as atividades que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer a página 22, não, 22 não, 28, 32 e 33. Fechou, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar lá na 28. Fechou, fechado. Vamos voltar lá na 28, a gente já vem aqui, tá bom? Já vou. Enquanto isso, eu estou mandando os mini vídeos lá no grupo. Se por acaso você perder alguma coisa, não se preocupe, tá? Vai lá no grupo, dá uma salvada nos vídeos, né? Salva lá, né? Que dá tudo certo. Mas é 28. 28. Oi, Paulato. Oi, Paulato. Diga, Paulato. Ah, né? Eu não estava ouvindo nada. Estamos te ouvindo. Eu pensei que estava... Estamos te ouvindo perfeitamente. Tchau, 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 tchau.